do pescoço de Evangeline. E, desta vez, não perguntou se for um presente de Luke. Acho que você tem sido travessa, raposinha. Dito isso, fez. Um com a língua. Onde você encontrou a Pedra da Verdade? Roubei da tumba de Glendor a massacre do arvoredo. As palavras saíram pela boca de Evangeline antes que ela pudesse impedi-las. E aí, antes que desse tempo de perguntar mais alguma coisa, Dacis disparou mais uma indagação. E você não pensou em me contar? Seu tom era de mágoa ou de raiva, era difícil distinguir. Evangeline sentiu uma pontada de culpa, mas não foi tanta culpa assim, porque se deu conta de que o arcano agora estava usando o poder da Pedra nela, obrigando seus lábios a disparar as seguintes palavras. Eu pensei em te contar, sim, mas não queria que você tirasse a Pedra de mim. Ele esticou o braço por cima da mesa e agarrou a Pedra com o punho encerrado. Por um segundo, Evangeline pensou que Dacis fosse arrancá-la de seu pescoço. Não, por favor. O corpo inteiro da jovem ficou tenso e, em seguida, outra verdade que ela não queria revelar escapou. Eu só quero te entender, Dacis. O arcano olhou para Evangeline com cara de quem achava que ela estava cometendo um erro. Sua expressão se suavizou, aproximando-se de algo que parecia pena, e então o príncipe de copas arrancou a Pedra da Corrente. Dacis. Ele saiu da taverna, e Evangeline tentou ir atrás, mas Dacis foi muito rápido, e a jovem ainda andava devagar, por causa dos ferimentos. Jamais o alcançaria. E, em parte, não queria alcançá-lo, muito menos com Dacis chateado daquele jeito. Mas não conseguiu simplesmente deixá-lo ir embora. Não sabia ao certo a que distância precisava ficar para a Pedra da Verdade funcionar, mas ainda precisava fazer uma pergunta e confirmar uma resposta. E gritou para Dacis, quando ele saiu da taverna. Por que você quer abrir o arco da Valorosa? O príncipe de copas soltou um urro gutural, de frustração e parou de andar assim que passou pela porta. Eu não quero abrir esse arco, nunca quis, respondeu em um tom tão baixo que Evangeline quase não conseguiu ouvir. Capítulo 35 Dacis não queria abrir o arco da Valorosa. Era só nisso que Evangeline conseguia pensar, ao vê-lo sumir escada acima. A revelação foi tão inesperada e incompreensível que a jovem se jogou na cadeira mais próxima. As costas voltaram a latejar e a cabeça girava, por causa daquela informação. Normalmente, o príncipe de copas apenas distorcia a verdade, mas não mentia. E já tinha falado muito claramente que queria abrir o arco da Valorosa. Não havia. Evangeline jurou que Dacis havia dito isso. Mas, quando tentava lembrar da última vez que perguntara sobre o arco para ele, só se lembrou de o Arcano ter feito o seguinte comentário, Fico lisonjeado por você demonstrar tamanho interesse pelo que eu quero ou deixo de querer. Tentou retroceder no tempo, recordar do dia em que ficou sabendo da existência do arco da Valorosa. Na ocasião, perguntou para Dacis o que era o tal arco, e o Arcano respondeu que ela não precisava se preocupar com isso. Mas nunca chegou a dizer de fato que não queria abri-lo. O que exigia que a pergunta fosse refeita? O que Dacis queria, na verdade? No saguão da estalagem, o relógio que marcava as refeições bateu, e o ponteiro que estava parado em Sidra foi rangendo até Pidromel. Evangeline viu com os próprios olhos a caneca de cerâmica à sua frente se transformar em um copo alto, com um líquido gasoso e dourado, no mesmo tom da pedra da verdade que Dacis acabará de roubar dela. E foi aí que lhe ocorreu, feito um raio, agudo, elétrico e doloroso. Dacis não queria abrir o arco da Valorosa, só queria as quatro pedras. Tibérios revelara que, quando reunidas, as pedras do arco da Valorosa liberavam um grande poder, e Petra sugerira que, quando todas as quatro pedras ficam juntas, são capazes de coisas impossíveis. Era provável que tudo o que o príncipe de Copas queria, desde o início, fosse esse poder. Será que o arcano iria permitir que Evangeline usasse as pedras para abrir o arco e salvar a vida de Apolo? Tendo em vista a rapidez com a qual as pedras que havia encontrado lhe foram tomadas, de repente Evangeline começou a desconfiar que jamais fizera parte dos planos do príncipe de Copas permitir que ela usasse as pedras. Será que aquele era o verdadeiro motivo para Dacis não querer contar para Kaus que os dois iriam à festa de Lala? Por que planejava ficar com as pedras só para ele? Evangeline olhou para a porta arredondada da taverna, não sabia se o príncipe de Copas voltaria logo, mas não pretendia ficar ali sentada, esperando por ele. A mais recente revelação do arcano podia até tê-la deixado com mais perguntas do que antes, mas descobrirá algo, a grota era o antigo lar de Dacis. Se existisse algum lugar onde poderia obter mais respostas a respeito dele e do que Dacis realmente queria, só podia ser aquele. E também seria bom encontrar algumas roupas. Apesar de não haver mais ninguém ali, Evangeline ainda se sentiu muito exposta quando subiu até ao andar de cima, com todas aquelas portas decoradas com contos de fadas, trajando nada além da camisa de Dacis. Também estava começando a se sentir terrivelmente dolorida e cansada. A primeira porta que abriu tinha a imagem entalhada de um goblin confeiteiro distribuindo doces. O quarto que ficava do outro lado dessa porta era ainda mais delicioso, era decorado com antigos vidros de farmácia, todos cheios de guloseimas coloridas. Os travesseiros em cima da cama tinham formato de doces, caramelos embrulhados, balas de goma e marshmallows fofinhos. Ficou tentada a deitar, só por um minuto. Quase era capaz de ouvir a cama dizendo, durma aqui e seus sonhos serão doces. Só que Evangeline queria respostas, e roupas, mais do que queria dormir. Depois de abrir um guarda-roupa e uma escrivaninha vazios, arrastou-se até o quarto ao lado. Na porta havia a imagem de um cavaleiro segurando uma chave em forma de estrela e, dentro do quarto, viviam ainda mais estrelas, penduradas no teto e cobrindo a coxa e os tapetes. Deu uma espiada no guarda-roupa, que tinha puxadores em forma de estrela, mas, infelizmente, não continha nem roupas nem respostas para os mistérios. — Você não desiste mesmo, né? Perguntou Jaques. Virou para trás e deu de cara com o arcano, que estava perto da porta, de braços cruzados, apoiando um dos ombros no batente, todo descontraído. Ele tinha voltado para procurá-la. Evangeline não esperava por isso. Jaques deu a impressão de estar chateado quando saíra da taverna. A jovem achou que o príncipe de copa se fecharia de novo e sumiria. Mas ali estava o arcano, observando-a da porta. Tinha vestido uma camisa azul clara. Deixará as mandas arregaçadas até os cotovelos, e quase todos os botões estavam fechados, menos os mais de cima, deixando à mostra as marcas de mordida que a jovem deixará em seu pescoço e que já estavam sumindo. Há pouco, Evangeline se sentirá tão mal por causa daquelas mordidas, mas agora achava que Jaques as merecia. Você mentiu para mim. Odiou o fato de seu tom ser mais de mágoa do que de raiva e o fato de a expressão fria do arcano não ter se abalado. A respeito do quê? Perguntou Jaques, com seu jeito arrastado. Você não quer abrir o arco da valorosa. Evangeline olhou bem feio para o príncipe de copas, na esperança de que isso escondesse o quanto doía ter sido traída por ele. Você só quer as pedras. Jaques sacudiu um ombro só, sem dar qualquer sinal de remorso. Tendo a achar que isso te deixaria feliz, já que tem tanto medo de abrir o arco. Mas preciso abri-lo e encontrar uma cura para a maldição do arqueiro. Por acaso você ia permitir que eu fizesse isso? Jaques não respondeu, o que era praticamente a mesma coisa que dizer não. Evangeline não deveria ter ficado magoada. Mesmo que ele dissesse sim, não teria acreditado. Tudo aquilo lhe deu uma nova onda de cansaço, e ela foi se dirigindo à porta. O arcano esticou o braço na frente dela, antes que ela conseguisse sair, impedindo a passagem. Saia da minha frente, Jaques. É melhor descansar um pouco, capozinha. Você parece exausta. Eu me sinto ótima. Pelo menos, agora que estava longe da pedra da verdade, Evangeline conseguia mentir. E, se perdeu o equilíbrio ao dizer isso, foi só porque estava com raiva, não porque suas pernas estavam começando a ficar fracas, tão amolecidas quanto um barbante. Ela deu mais um passo e cambaleou. Jaques gruniu e a pegou no colo, colocando um braço poderoso por baixo das pernas e o outro atrás do pescoço. E, de repente, ela estava sem ossos. Sabia que precisava resistir ao arcano, mas seu corpo se recusava a fazer isso, confundindo os braços do príncipe de copas com um local seguro. Evangeline odiava o fato de ele conseguir ser tão gentil e tão enlouquecedor. Sabia que Jaques precisava dela viva para encontrar a última pedra que faltava, mas não precisava carregá-la no colo. Poderia tê-la abandonado em cima da cama de um dos quartos da estalagem ou simplesmente deixá-la cair no chão. O príncipe de copas já havia permitido que Evangeline se transformasse em pedra. Por que agora não conseguia ser mais insensível? Não precisava apertá-la tanto contra o próprio peito quando saíram do quarto, para protegê-la do frio. Ainda estou furiosa com você, um resmungou a jovem. Jaques soltou um suspiro. E os dois foram atravessando a ponte. Pensei que você sempre estava furiosa comigo. Quase te perdoei ontem à noite. O que teria sido, obviamente, um erro de cálculo. Eu estava morrendo e... Evangeline parou de falar quando Jaques entrou no chalé da árvore com ela no colo. Não sabia por que estava discutindo com ele. Jaques tinha razão. O que acabará de dizer a respeito das pedras confirmava que Evangeline não podia confiar no arcano. Mas, apesar de estar furiosa com Jaques por ele ter mentido, por tê-la enganado mais uma vez, ainda se sentia absurdamente atraída pelo príncipe de copas. Não fazia a menor diferença o fato de que essa atração jamais daria em nada. O desejo que sentirá na noite anterior ainda não havia se dissipado. Pelo contrário, estava muito mais intenso. E ela não conseguia acreditar que aquela atração inexorável que sentia era completamente não correspondida. Olhou para os olhos indecifráveis do arcano, que a colocava em cima da cama. Você ainda acha que sou apenas uma ferramenta para seus planos? Jaques franziu a testa e respondeu. Tento não pensar em você de jeito nenhum. No sonho de Evangeline, Jaques estava sentado em meio às sombras na ponta de um antigo pier de madeira instalado no mesmo lago que vira da taverna. Aquele, cheio de estrelas. Só que, no sonho, não havia estrela nenhuma, só um céu claro como uma pedra preciosa, paralisado nos instantes finais do pôr do sol, cheio de nuvens rosadas e laivos reluzentes de amarelo e laranja luminosos. Jaques atirou uma pedra na superfície lisa como um espelho da água. Ploque. 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 Quando a pedra sumiu, ele jogou mais uma. Não ergueu os olhos quando Evangeline se aproximou. Estava de costas para um poste, com o cabelo revolto e castanho escuro. A jovem quase tropeçou. De longe, achou que Jaques estava imerso em sombras. Mas, depois de chegar mais perto, podia ver que o jovem no final do pier não era Jaques. Você é uma pessoa difícil de localizar, disse o rapaz. Virando de costas para o lago. Quando Evangeline viu o rosto dele, ficou sem ar. De início, achou que ele não lhe era estranho, mas poderia ser só porque o rapaz era incrivelmente belo, maxilar definido, sobrancelhas castanhas emoldurando olhos hipnóticos e um sorriso encantador que causou um leve sobressalto no coração da jovem. Quem é você? Ignorando a pergunta, o belo desconhecido ficou de pé em um pulo, um único e ágil movimento. As roupas eram rústicas e esfarrapadas, do tipo que se usa para se aventurar na floresta. Mas os movimentos eram graciosos e tinham um certo ar de predador. Evangeline sentiu uma faísca de precaução. Tentou se convencer de que era apenas um sonho, mas estava no magnífico norte, e receava que ali os sonhos fossem como os contos de fadas, um tanto verdadeiros e nem sempre muito confiáveis. O rapaz dirigiu o olhar reluzente para as pernas muito nuas de Evangeline. A jovem ainda trajava apenas a camisa de Jacks. Ela corou, dos dedos dos pés até as bochechas. Mas tentou não deixar isso transparecer em seu tom de voz e perguntou ao belo desconhecido novamente. Quem é você? Os olhos do rapaz brilharam, de tanto que ele sorriu. Por que não nos contentamos com apenas belo desconhecido? O coração de Evangeline deu um sobressalto envergonhado. Você leu meus pensamentos? Não. Mas é verdade. Sou absurdamente belo. O rapaz deu um passo à frente, inclinou a cabeça e ficou observando o rosto de Evangeline, não as pernas à mostra dela. Posso entender por que Jacks gosta de você. Você é meio parecida com ela, sabia? Com ela a quem? Perguntou Evangeline. O belo desconhecido passou a mão no queixo. Jacks não vai ficar nem um pouco feliz se souber que eu te contei. Mas, se não tomar cuidado, vai acabar igual a ela. Ela a quem? Repetiu Evangeline. A primeira raposa dele. Capítulo 36 Os pássaros cantavam e o sol brilhava, mas Evangeline só queria voltar a dormir e saber mais sobre a primeira raposa. Fechou os olhos, mas estava desperta demais e tinha a sensação de que já sabia quem era a outra raposa. Caso acreditasse no belo desconhecido que apareceu em seu sonho, Jacks, na verdade, era o arqueiro. Evangeline já havia pensado nessa hipótese, mas a descartara antes mesmo de ver que tanto o nome de Jacks quanto o do arqueiro estavam gravados na parede. Um fato que também a fazia duvidar do que o belo desconhecido havia dito. Teria perguntado para Jacks, mas ele não estava no chalé. E, antes de levantar a questão, queria ter certeza. Só contava com a palavra do belo desconhecido. O último desconhecido, atencioso que conhecera, Petra, havia tentado matá-la. E, dada a quantidade de outras pessoas que também tentaram matar Evangeline, não era descabido imaginar que aquele belo desconhecido queria exatamente a mesma coisa, plantar ideias na cabeça dela que a fariam perder a confiança no príncipe de copas. Quando se levantou da cama, Evangeline resolveu descartar completamente essa hipótese e se livrar de todos os pensamentos relacionados ao belo desconhecido. Dirigiu-se à aconchegante taverna em busca de comida, achando que aquela parte da grota também fosse um sonho. Mas, igualzinho ao dia anterior, sentou-se a uma das mesas e a comida apareceu diante dela, com a pontualidade de um relógio. A única coisa que estava faltando era Jacks. Enquanto comia, continuou esperando que, ao erguer o olhar, o veria surgir perto da porta. Ficou tentada a entrar em pânico quando terminou de comer e percebeu que o príncipe de copas ainda não havia aparecido. Mas a grota era o tipo de lugar que tornava muito difícil se apegar a qualquer pânico. Tudo naquela estalagem fantástica inspirava curiosidade, e não medo. Em um dos banheiros do segundo andar, Evangeline encontrou a mais encantadora banheira de cobre, parecida com o relógio que havia no saguão. Tinha registros encantadores, de pedras preciosas, e uma torneira capaz de despejar águas de diferentes cores em uma variedade de aromas. Madre Silva Rosa Rosa Lilás Agulha de Pinho Verde Chuva Prateada Ela misturou chuva prateada com Madre Silva, se perfumando com um dia de tempestade adocicado. Achou que não conseguiria tomar banho, mas as costas estavam completamente cicatrizadas. Na verdade, estava um pouco decepcionada. Estava curada e imaginava que Jacks ia tirá-la daquele lugar assim que reaparecesse. Ainda faltava encontrar mais uma pedra. Só que Evangeline não se sentia lá muito disposta a encontrá-la. Como já havia percebido, a grota não era um lugar onde era fácil se apegar ao medo ou ao pânico, e toda a sua busca pelas pedras fora inspirada pelo medo. Naquele exato momento, não sentia medo. Na verdade, nem conseguia recordar de um momento em que estivera mais em paz. E sabia, de alguma maneira, que Apolo também estava em segurança. Sem a companhia de Jacks nem de mais ninguém, continuava esperando que a grota lhe desse uma sensação de solidão. Mas, estranhamente, não se sentia só nem vazia por dentro. Tinha a sensação de que a grota era o lugar mais seguro em que já havia pisado. Quando deu por si, estava querendo estar naquele local encantado na companhia dos pais. O pai teria adorado todas aquelas maravilhas mágicas, e a mãe teria adorado os quartos de contos de fadas. No terceiro andar, Evangeline finalmente descobriu um guardaropa cheio de vestidos que a fizeram pensar em borboletas voando por jardins e da sensação de segurar a mão de alguém. Desses vestidos, escolheu um modelo cor de creme aveludado, com bordado dourado e uma fita cor de rosa larga na cintura, da mesma cor do debrum das mangas delicadas e bufantes. Precisava encontrar alguma coisa para calçar. Imaginou que poderia encontrar um par de sapatos mágicos enquanto remexia a parte de baixo do guarda-roupa. Surpreendentemente, não encontrou teias de aranha nem amontoados de poeira, só caixas de luvas e fitas, além de um livrinho curioso. Era o primeiro livro que encontrava na grota, e a lateral estava trancada a chave. Evangeline procurou a chave, até que se lembrou de que poderia simplesmente usar o próprio sangue. A fechadura abriu fazendo clique, e a primeira página envelhecida fora preenchida com uma caligrafia muito antiga. Pertence à Aurora Valor Não leia, a menos que queira morrer logo depois. Eu amaldiçoei este livro. Pare de ler, se valoriza a própria vida. Isso inclui você. Castor Evangeline sentiu uma comoção ao ler essas palavras. Havia encontrado o diário da misteriosa Aurora Valor. O caderno talvez pudesse fornecer mais pistas a respeito do passado de Jaques, já que ele, obviamente, conhecia Aurora. O trecho que dizia que o diário estava amaldiçoado a fez titubear por alguns instantes, assim como as palavras ilegíveis bem ao pé da página, que eram as únicas escritas na língua da Era Valor. Mas, de acordo com o que o príncipe de Copas havia dito, maldições não poderiam afetá-la naquele lugar. O texto também parecia um tanto infantil, o que fez Evangeline supor que o livro não estava amaldiçoado de verdade. Ela levou o diário consigo até o andar de baixo, para lê-lo na frente da lareira da taverna. Nas primeiras páginas do diário, Aurora reclamava bastante dos irmãos, além de tecer comentários sobre o clima, comidas e roupas, o que fez Evangeline imaginar que a princesa levava uma vida muito corriqueira, ou ainda que estava tentando dissuadir possíveis leitores de continuar lendo, ao registrar apenas detalhes tediosos. Evangeline não deparou com o nome de Jaques. Foi fazendo uma leitura dinâmica, procurando algum comentário sobre ele, até que o estilo do texto se tornou mais sofisticado, e o conteúdo, mais interessante. Papai marcou a data de casamento. Não consigo acreditar que ele está me obrigando a fazer isso. Ele jamais obrigaria Dani, Lisander, como Luz nem Castor, e, se você ainda está lendo. Castor, pare. Eu estava falando sério a respeito da maldição. Suponho que Vingador até seja belo, mas não sinto nada por ele além de repulsa. Ainda mais quando fica vangloriando de si mesmo e de sua coleção de espadas. Tentei dizer a papai e a mamãe que não o amo, mas mamãe jura que vou aprender a amá-lo e papai diz que sou muito nova e não entendo nada de amor. Mas entendo de amor sim. Entendo tão profundamente que é difícil não preencher as páginas deste diário comentando os sentimentos que tem o pléu meu amor mais verdadeiro. Mas não tenho coragem de escrever sobre ele porque, apesar de este diário ser amaldiçoado, temo que alguém possa ler. E antes que minha maldição surta efeito e mate esta pessoa, ela poderia comentar o que eu escrevi com meu pai ou com o Vingador. Lala diz o tempo todo que eu deveria simplesmente me casar com o Vingador. As acho que ela nunca gostou de mim de verdade. Acho que Lala não acredita que eu esteja à altura do irmão dela. E não tem problema. Por que não acho que ela esteja à altura do meu irmão? O relato terminava ali. Evangeline folheou o restante do diário. Infelizmente, havia apenas mais algumas páginas escritas, mas nenhuma delas continha revelações tão interessantes quanto essa página, nem de longe. O diário confirmava a história que Jacks contará a respeito de Aurora e Vingador. Mas o que chamou a atenção foi o que aquela página revelava a respeito de Lala. O diário não citava o nome do irmão de Lala, mas Evangeline teve um pressentimento de que sabia quem era o irmão dela, porque sabia quem era o verdadeiro amor de Aurora, lírica arvoredo da alegria. Evangeline sentiu uma pontada aguda de dor ao pensar no terrível destino que se abatera sobre a casa arvoredo da alegria. Sabia que deveria estar chateada com Lala, por ter lançado a maldição do arqueiro em Apolo e nela, e estava, mas também estava de coração partido só de pensar que Lala não perderá apenas o irmão, mas toda a família. Era informação demais para digerir. A jovem ficou um tanto surpresa por Jacks não ter comentado aquilo quando falou da destruição da família arvoredo da alegria. Mas, tendo em vista que o príncipe de copas era muito reservado em relação ao próprio passado, Evangeline entendia que ele teria o mesmo cuidado com o passado dos outros. É claro que isso não impediu o arcano de ser desagradável com Lala quando comentou a respeito do noivo que ela havia escolhido. Tudo fazia sentido, de um jeito terrível e atordoante. Em seguida, Evangeline pensou que aquela história poderia ter alguma relação com o fato de Lala querer abrir o arco da valorosa. Ainda não sabia o que a noiva abandonada queria, só que queria com muita força, ao ponto de lançar uma maldição sobre Apolo e sobre ela. O relógio do térreo bateu mingau. Evangeline deixou o diário cair no chão, tanto por causa das badaladas quanto pela revelação chocante de que havia se passado todo um dia e toda uma noite enquanto ela lia e perambulava pela grota. Jacks havia dito que, ali, o tempo funcionava de um jeito diferente. Mas o que a assustou não foi apenas o fato de o tempo passar tão rápido, mas também o fato de ela não ter percebido que passará. E Jacks ainda não havia aparecido. A porta da frente da grota se escancarou. A jovem se virou, esperando ver Jacks passar por aquela porta. Mas, ao que tudo indicava, a porta fora aberta por uma lufada de vento. A única criatura que entrou foi um dragãozinho com cara de perdido, tossindo minúsculas faíscas douradas e entrando aos polinhos. A criatura era azul, cintilante e tão adorável que Evangeline não pôde deixar de sorrir ao vê-lo, olhando em volta, curioso. Dragões não são criaturas que vivem dentro de casa, mas aquela carinha cintilante não queria sair dali. Ela deixou a porta aberta por um gélido minuto inteiro, mas o dragão minúsculo apenas voou até o relógio e bateu a cabecinha ao tentar chegar aos pêndulos cobertos de pedras preciosas, diversas e diversas vezes. Então Evangeline resolveu pegá-lo e o levou para a taverna. Novamente, as mesas estavam servidas magicamente, com tigelas fervilhantes de mingau e canecas de chocolate quente, que o dragão minúsculo gentilmente manteve aquecidas para Evangeline. Ela imaginou que a criaturinha não queria ser jogada do lado de fora e estava tentando ser útil. O dragão parecia ficar preocupado toda vez que ela dirigia o olhar para a porta. Mas a jovem não estava pensando em jogar um novo amiguinho no frio. Estava procurando Jacks. E, agora, estava começando a se sentir apenas um tantinho nervosa. O almoço foi bem parecido. Quando deu por si, Evangeline percebeu que, entre uma garfada e outra, ficava olhando para a porta, procurando Jacks. Tentou-se ater ao fato de que o príncipe de copas era um arcano. Capaz de controlar as emoções dos outros. Capaz de matar com um beijo. Capaz de se virar sozinho. Mas, lá pela hora do jantar, começou a ficar preocupada de novo, temendo que algo pudesse ter acontecido com Jacks. Já fazia quase dois dias que ele sumira. Já fizera isso antes, tinha largado Evangeline no castelo de caos por dez dias, mas naquela ocasião deixará um cartão avisando que iria se ausentar. Desta vez, simplesmente foi embora. Pensou na última coisa que o arcano havia lhe dito. Tento não pensar em você de jeito nenhum. Será que ele havia ido embora só para provar isso? De todo modo, Evangeline sentia um certo frio na barriga que não queria passar, apesar de todo o calor na grota. Não estava com medo, mas também não estava em paz. Ela mexeu a sidra com a colher e se obrigou a comer o que estava no prato. Lá pela metade da refeição, o dragão minúsculo, de repente, correu para se esconder atrás da caneca. A última cicatriz em forma de coração partido que estava no pulso de Evangeline pinicou. Ela se virou para a porta da taverna e deu de cara com Jacks. Sua aparência estava de tirar o fôlego, sem nem sequer se esforçar para tanto. Encostado no batente da porta, com o cabelo dourado bagunçado pelo vento e uma capa meio de lado. Por onde você? Ela parou de falar quase na mesma hora. O príncipe de copas não estava encostado na porta, estava agarrado ao batente para não cair. Jacks. Evangeline atravessou a taverna correndo, horrorizada, porque a capa escorregou dos ombros dele, revelando uma grande mancha de um dourado cintilante de sangue vermelho. Capítulo 37 O que aconteceu? Perguntou Evangeline, soltando um suspiro de assombro. Eu só estava sendo eu mesmo. Jacks foi cambaleando para trás e caiu em um dos bancos do saguão. Um ar gelado, com flocos de neve, penetrava pela porta entreaberta. A jovem sabia que deveria fechá-la, mas foi primeiro a acudir o príncipe de copas. Nunca o vira ferido, e isso era surpreendentemente apavorante. Jacks. Ela o sacudiu pelos ombros gelados, com delicadeza, mas também com firmeza. Não sabia muita coisa a respeito de cuidar de ferimentos, mas recordou de que o arcano não a deixará desmaiar quando estava sangrando. Por favor, fique acordado. Não sei o que fazer. O sangue cintilante estava empapando o gibão, transformando o cinza fumaça em vermelho. Evangeline sentiu um aperto no peito ao ver aquilo, arrependeu-se de ter ficado simplesmente sentada na taverna, arrependeu-se de não ter saído para procurar Jacks. Sendo um arcano, o príncipe de copas não envelhecia, mas poderia morrer se sofresse um ferimento grave. Precisava dar um jeito nele logo. Precisava tirar o gibão, limpar o ferimento e dar pontos. Por acaso a arma ainda está aí? Perguntou, tirando a capa da frente. Estou bem. Jack segurou o pulso de Evangeline, para impedir que sua mão continuasse apalpando. Só preciso de um cobertor, e dormir um pouco. Ele então a puxou, como se pretendesse usá-la de cobertor. Ah, não, não sou uma coxa. Evangeline apoiou a mão livre na parede e ficou de estômago embrulhado ao ver os olhos azuis vidrados do arcano. E, primeiro, preciso cuidar desse ferimento. Precisou dar dois puxões para Jack soltar seu pulso. Mesmo ferido, o príncipe de copas tinha uma força inacreditável. Evangeline ainda estava sentindo a pressão dos dedos gelados quando entrou correndo na taverna. Atrás do balcão, encontrou bebida alcoólica e diversos panos e torceu, desesperada, para que aquilo servisse. Podia limpá-lo primeiro, depois procurar linha e agulha. Você está perdendo tempo à toa, raposinha. Jack, então, se apoiou no batente da porta, apertando a lateral do corpo. É só uma faca nas costelas. Suponho que vai cicatrizar sozinho. Os seus cortes cicatrizaram. Depois que você cuidou deles. O príncipe de copas esboçou um sorriso e falou. Só porque eu queria tirar sua roupa. Uma imagem vívida das mãos de Jack acariciando sua pele surgiu diante dos olhos de Evangeline. É claro que tinha quase certeza de que o Arcano estava brincando. Jacks dava a impressão de estar delirando. Os olhos estavam perdendo o foco, e ele cambaleava. Evangeline não sabia como conseguirá subir um lance de escadas com Jacks a reboque. Felizmente, havia infinitos quartos vagos na grota. Ajudou o Arcano a chegar ao mais próximo, uma suíte que tinha cheiro de agulhas de pinheiro frescas. Os tapetes eram em tons de verde escuro, a cama era feita de toras de madeira, e os lençóis eram de um branco imaculado. O fogo se acendeu na lareira assim que Jacks caiu na cama. O sangramento, ainda bem, tinha estancado, mas ele parecia exausto. Antes que o príncipe de copas fechasse os olhos, Evangeline viu que estavam muito avermelhados, até a parte azul estava manchada de vermelho. Imaginou que Jacks nem sequer havia dormido nos últimos dois dias. Era estranho se preocupar com ele, mas Evangeline duvidava de que alguém mais se preocupasse, incluindo o próprio Arcano. Deitado ali, em cima de uma pilha de colchas branco-neve, o peito de Jacks mal subia e descia. A jovem correu para buscar uma bacia com água. Quando voltou, Jacks havia tirado as botas e as jogado no chão de madeira, mas ainda estava de capa e com o gibão ensanguentado. — Você não vai me contar o que andou fazendo? — insistiu ela. — Já contei — resmungou Arcano. — Eu só estava sendo eu mesmo. Outras pessoas horrorosas estavam sendo elas mesmas. — E, como você pode ver, não acabou bem. — Onde você estava? — Pare de fazer perguntas difíceis. Ele gemeu, ainda de olhos fechados, enquanto Evangeline tirava a capa para ter acesso ao ferimento. Ela pendurou o agasalho em uma cadeira perto da lareira, para secar. A neve a deixará molhada, e Evangeline imaginou que a capa também estava úmida de sangue, apesar de o tecido ser tão escuro que não dava para ver. O gibão de Jacks era de um tom mais claro, um cinza pombo, tirando as partes perto das costelas, que estavam machadas de vermelho. Ela cortou a peça de roupa. O peito de Jack subia e descia lentamente. Evangeline tirou o gibão, tomando cuidado para não roçar os dedos na pele do príncipe de copas. Mas, quando começou a limpar o corte profundo, cheio de sangue, nas costelas dele, teve a sensação de que estava segurando a respiração. Precisaria dar pontos. Ou deveria. Evangeline parou o que estava fazendo porque viu a pele de Jack se regenerar diante dos próprios olhos. Ainda estava dolorosamente avermelhada, e o corte poderia facilmente abrir de novo com qualquer fricção, mas o ferimento estava cicatrizando. O príncipe de copas não morreria por causa dele. O alívio que sentiu foi imenso. Quando terminou de fazer o curativo, Jack parecia estar adormecido, de olhos fechados, meio cobertos pelas ondas revoltas. De seu cabelo dourado. A jovem refletiu brevemente se deveria ou não ficar ao lado do príncipe de copas enquanto ele descansava. Estava aliviada com a volta do arcano e por ele estar fora de perigo. Mais aliviada do que deveria. Ela passava todo o tempo relembrando que Jacks era perigoso. Mas, ali, naquele momento, não parecia nada ameaçador, se assemelhava a um anjo adormecido. E era exatamente por isso que deveria deixá-lo sozinho. Passou os dedos no cabelo macio de Jacks, uma vez só. O príncipe de copas se encostou na mão dela. Que gostoso, resmungou. Você também é gostosa. Em seguida, passou o braço pela cintura da jovem e a puxou para a cama. Jacks, o que você está fazendo? Só hoje. Dito isso, apertou mais a cintura de Evangeline, puxando-a ainda mais para perto de si, até a jovem ficar com o peito encostado na pele dele. Você está ferido, disse Evangeline, ofegante. E ficar pertinho assim de você faz eu me sentir melhor. Ele falou com os lábios encostados na garganta de Evangeline e terminou dando uma lambida que fez a cabeça de Evangeline girar. Aquele seria um ótimo momento para ela se desvencilhar do arcano. Jacks beijou o pulso dela. Evangeline tentou falar que aquilo era uma péssima ideia, mas só saiu um leve suspiro. Se a sensação dos lábios dele em seu pescoço fora tão forte, imagine como seria se ele a beijasse na boca. Fechou os olhos, e sua respiração ficou mais rasa. Não deveria estar pensando nos lábios de Jacks tocando-os dela. E, mesmo assim, lhe veio o pensamento de que, talvez, pudesse beijá-lo ali, na grota, no único lugar em que maldições não surtiam efeitos sobre os dois. A ideia era dolorosa de tão tentadora. Mas, mesmo que o beijo de Jacks não a matasse ali, isso não queria dizer que o beijo não acabaria com ela de outras maneiras. — Não podemos fazer isso — disse Evangeline. — Só estou pedindo para você dormir comigo. Nessa hora, o arcano tirou os lábios do pescoço da jovem e murmurou. — Você não vai nem se lembrar. Evangeline ficou com o corpo todo tenso nos braços dele. — O que você quer dizer com isso? — Que não vou me lembrar. — Quero dizer que... — É só por uma noite — respondeu Jacks, baixinho. — O que você quer dizer com isso? — Amanhã de manhã, você pode esquecer. Pode voltar a fingir que não gosta de mim, e eu posso fingir que não ligo. Mas, esta noite, quero fingir que você é minha. Ela derreteu ao ouvir a palavra minha. Por um segundo estonteante, não conseguiu pensar em nada. Não conseguia ter forças para se afastar e, apesar disso, não podia dizer que ficaria com Jacks. Se for mais fácil, você também pode fingir, sussurrou o príncipe de copas. Você pode fingir que ainda sou o Jacks da grota e que você quer ser minha. Em seguida, encostou os lábios na garganta dela de novo e foi subindo lentamente, pelo pescoço, pela orelha, de um jeito extasiante. É, aí, os dentes do arcano mordiscaram o lóbulo da orelha da jovem. Ela soltou um suspiro de assombro. A mordida foi forte e um tanto dolorosa, parecia que, além de abraçá-la, também queria castigá-la. Mas não precisava. Aquilo já era uma tortura, porque Evangeline queria tanto. Queria que Jacks a quisesse, mesmo que esse querer fosse meio delirante. Não estou delirando. A voz do arcano estava rouca, meio sonolenta, mas, quando olhou para ela, seus olhos estavam límpidos e lúcidos. E Evangeline teve a sensação de que estava caindo dentro desses olhos. Certa vez, quando era criança, a mãe lhe contou a história de uma moça que estava brincando de esconde-esconde na floresta com seu amado. A moça estava correndo entre as árvores, à procura de um esconderijo, e caiu em uma fenda no tempo. Era só uma fenda minúscula, uma trinca, que poderia ter levado a moça para alguns segundos no futuro, ou, talvez, no passado. Mas o tempo viu a moça caindo e se apaixonou por ela. E, sendo assim, em vez de aterrissar no futuro ou se encontrar no passado, a moça continuou caindo. Caiu e continuou caindo, sem parar, presa pelo tempo até o fim dos tempos. Evangeline agora sabia o que aquela moça tinha sentido. Mais de duas semanas haviam se passado desde que pulara naquele precipício com Jacks. E, de certa forma, ainda tinha a sensação de que estava caindo, despencando em direção a algo incontrolável, sem ter onde se segurar, a não ser em Jacks. Sabia que o príncipe de copas era uma pessoa perigosa demais para se apaixonar de verdade por ele. Mas não podia mais negar que isso estava acontecendo. Não podia negar que o desejava. De um jeito que era o suficiente para impedir que se encolhesse toda sempre que o arcano a tocava. O suficiente para ficar com o nome dele na ponta da língua mesmo quando Jacks não estava presente. A atração física sempre existiu, mas a atração que Evangeline sentia por ele vinha aumentando desde a noite em que pularam no precipício juntos. Porque, na verdade, ela não tinha parado de cair. O sangue correu mais rápido em suas veias e o coração se sobressaltou. Evangeline tentou não se mexer, torcendo para que Jacks não percebesse, porque os dois estavam deitados naquela cama, com os peitos encostados e as pernas enroscadas. Tudo o que havia entre eles dava a impressão de ser frágil feito uma gota de chuva, que deixa de existir assim que encosta no chão. Mas também tinha a sensação de que a grota era o tipo de lugar onde as gotas de chuva nunca encostam no chão. Jacks ficou acariciando suas costas, lentamente. Você decidiu ficar. Achei que você já tinha ouvido meus pensamentos, sussurrou Evangeline. Quero que você diga com todas as letras. O príncipe de copas falou com uma voz grave e baixa. A jovem não teria ouvido se não estivesse tão perto do arcano. E se deu conta da intimidade que as palavras podem conter, do fato de poderem ser ditas uma única vez, para uma única pessoa, e jamais serem ouvidas novamente. Podem desaparecer feito um instante, que termina quase na mesma hora em que você se dá conta de que ele existiu. O coração de Evangeline ainda batia acelerado, e ela pensou que não era de medo nem de nervosismo, mas estava apenas tentando apreender todos aqueles instantes antes que sumissem ou antes que ele sumisse. Sabia que aconteceria, sempre acontecia, Jack sempre ia embora, o que tornava aquele momento ainda mais frustrante. E, ainda assim, naquele exato momento, ela não queria ser esperta. Só queria ser dele. Tinha a intenção de dizer, por hoje, sou sua, mas só saiu, sou sua. Capítulo 38 Naquela noite, o belo desconhecido estava na taverna da grota, parado a poucos metros de distância, atirando dados em um alvo pintado na parede, e acertava em cheio toda vez. Eu sei. É difícil acreditar que sou tão belo e tão talentoso. Vô. O belo desconhecido acertou bem no centro do alvo de novo, com toda a tranquilidade de um rapaz que, das duas, uma, ou era incrivelmente habilidoso ou incrivelmente acostumado às coisas acontecerem do jeito que ele queria. Por que você está assombrando meus sonhos? Assombrando, implica que eu esteja morto. Por acaso pareço morto? Em seguida, colocou a mão sobre o peito e deu um sorriso encantador. Evangeline ainda hesitava em confiar no belo desconhecido, mas aquela sensação de que o rapaz não lhe era estranho havia voltado. Tinha a sensação de que aquele olhar era um desafio que alguém já lhe fizera. O rapaz era um nome que ficava na ponta da língua, que Evangeline não conseguia lembrar direito. Uma sensação que não conseguia definir. — Quem é você? — Continuo preferindo ser chamado de Belo Desconhecido. Evangeline lançou um olhar irritado para o rapaz. — Por que você simplesmente não me conta? Nessa hora, o Belo Desconhecido massageou a própria nuca. — Eu contaria, mas isso pode deixar Jacks um tanto enciumado. — Hein, dado que vocês dois estão ficando muito íntimos, não seria uma boa ideia. — Só que você se refestelar com Jacks também não é muito inteligente. Dito isso, ergueu as duas sobrancelhas, com ar de superioridade. — O que eu faço ou deixo de fazer com Jacks não é da sua conta. — Disparou Evangeline. O Belo Desconhecido franziu o senho. — Não estou tentando te chatear, Evangeline. Estou tentando salvar a sua vida. — E desde quando minha vida é da sua conta? — Perguntou ela, desconfiada. O rapaz lançou mais um dardo, com tanta força que despedaçou um dos dardos que já estavam no alvo. — Você precisa tomar cuidado com Jacks. — Acho que ele não está em seu juízo perfeito neste exato momento. — Ele tem razão. — O comentário veio de Lala, que entrou na taverna usando um vestido longo, sem mangas, que mais parecia ser feito de tesouros. O cinto parecia uma coroa, e a saia, volumosa, era repleta de pedras preciosas e cintilantes. — O que você está fazendo aqui? — Perguntou Evangeline. — É, esse sonho é meu. — Exclamou o belo desconhecido, que atirou um dardo em Lala. A noiva abandonada desviou do dardo, dando um tapa nele, e fez careta. — Estamos do mesmo lado, seu imbecil. Em seguida, virou-se para Evangeline com uma expressão que parecia um pedido de desculpas. — Vim dizer que sinto muito, pelo que fiz com Apolo. Eu me senti tão culpada. Estava torcendo para conseguir conversar com você e explicar tudo antes de você fugir da festa. Jax prometeu que não iria te contar o que eu fiz. Ele não me contou, e interrompeu Evangeline, cansada demais para ser educada com a pessoa que amaldiçoara seu marido, obrigando-o a caçá-la e matá-la. Jax nunca disse uma palavra. — Eu ouvi vocês dois conversando. — Puxa! Lala ficou mordiscando o lábio inferior. — Então acho que devo desculpas a ele, por tê-lo apunhalado com uma faca de passar manteiga. — Esse ferimento, foi você? Evangeline ficou impressionada, a contragosto. — É preciso muita força e determinação para causar um ferimento grave com uma faca de passar manteiga. Lala deu de ombros e falou. — Acho que exagerei na reação. — Mas não foi só porque pensei que Jax havia te contado tudo. Ele estava fazendo comentários desagradáveis sobre o meu noivado. — Pelo que eu ouvi dizer, você mereceu, interrompeu o belo desconhecido. — Não ouse me dar um sermão também, disparou a noiva abandonada. — Você é o motivo para estarmos metidos nesta enrascada. — Se você não tivesse... — Lala parou de falar porque o belo desconhecido sumiu. — Pô! Ele simplesmente desapareceu, deixando apenas um dardo, que caiu no chão. — O que aconteceu com ele? — E por que você acabou de dizer que ele é, de meio, o motivo para estarmos metidos nesta enrascada. — Não sei se temos tempo para eu explicar tudo. Lala franziu e testa e olhou para o dardo caído no chão. — Jax deve ter tirado o belo desconhecido do sonho, e imagino que fará a mesma coisa comigo, logo, logo. — Então você precisa prestar atenção. — Mas o sonho é meu, protestou Evangeline. Lala soltou um suspiro e falou. — Não tenho tempo para explicar como os arcanos manipulam sonhos. — Você apenas terá que confiar em mim. — Por que eu deveria confiar em você, depois de tudo que fez? A noiva abandonada mordeu o lábio, com uma expressão nervosa que não lhe era costumeira. — Nunca quis que Apolo te matasse. — Você é minha amiga de verdade, Evangeline. — Eu só tomei uma decisão precipitada no dia em que você disse que não pretendia abrir o arco da valorosa. — Foi um erro terrível. — Eu realmente não quero que você morra. — É por isso que lancei a maldição espelhada sobre vocês dois. — Achei que, se Apolo te ferisse de fato, também ficaria ferido e, assim, não poderia. — Mais te caçar. — Como todo mundo sabe que ele atira muito mal, nunca acreditei que o príncipe acertaria uma flecha no seu coração. No quesito pedido de desculpas, estava longe de ser dos melhores que Evangeline já receberá. E, mesmo assim, parecia sincero. Lala olhava para ela com ar de súplica, e Evangeline também podia ver que os olhos da amiga estavam vermelhos, com manchas de lápis borrado. A noiva abandonada estava tão cintilante e perfeita quando entrou no sonho. E agora, quanto mais Evangeline a observava, mais podia perceber sinais de sofrimento, por todo o belo rosto da amiga. Sabia, pela própria experiência com Jacks, que os arcanos têm regras morais diferentes das dos seres humanos, o que tornava mais fácil perdoar Lala. Mas Evangeline desconfiava da amiga. Conseguia acreditar que Lala não desejava sua morte, mas era perturbador saber que não vira problema nenhum em ela ser caçada. Quero saber por que você fez isso. O que tem na valorosa que você quer tanto? Evangeline, não temos tempo para isso, respondeu Lala. Enquanto falava, as pedras da saia começaram a se desprender e a cair no chão. O sonho já está começando a se dissipar. Não ligo. Posso te perdoar pelo que fez, mas, se quer que eu considere a possibilidade de confiar em você de novo, preciso saber por que fez isso. Das duas, uma, ou a valorosa é um baú do tesouro que protege as maiores dádivas mágicas da família valor ou é uma prisão mágica, onde habita uma abominação criada por eles. Lala retorceu os lábios, como se aquelas palavras tivessem que sair todas distorcidas. Droga de maldição das histórias, resmungou. Receio que, como não estou de fato na grota, não posso te contar o que há dentro do arco. Bom, você precisa me contar alguma coisa, retrucou Evangeline. Ainda não sabia ao certo se podia acreditar nas coisas que Lala havia dito, mas queria algum tipo de explicação. Talvez eu consiga te contar uma história. A noiva abandonada, então, começou a andar de um lado para o outro na taverna, e suas botas cintilantes faziam cleque no chão de madeira. Teve uma pessoa que eu amei mais do que qualquer outra. Ele, Lala parou de falar de repente e retorceu a boca, como se não conseguisse dizer o que originalmente pretendia. Ele era metamorfo e se transformava em dragão, um dragão bem grande, disparou, finalmente. Como você sabe, dragões gostam de acumular tesouros, e eu sempre gostei de usar coisas cintilantes, e foi por isso que esse rapaz me encontrou. Estava voando, metamorfoseado em dragão, e me tirou do chão, achando que eu era um tesouro. Lala ficou com uma expressão nostálgica e arrancou uma pedrinha da saia cintilante. E Evangeline se lembrou de ter visto, na festa à fantasia da amiga, um rapaz que lembrava um dragão dançando com uma garota fantasiada de tesouro. Tinha gente vestida de você e do seu dragão no baile? Sim. É uma história antiga. Boa parte das pessoas do norte conhece esse pedaço que eu acabei de contar, mas não se lembra de quem era o dragão. A boca de Lala se contorceu novamente, ela não conseguia encontrar as palavras até que, finalmente, disse, meu primeiro amor é o verdadeiro motivo para eu ser a noiva abandonada. Meus noivos nunca terminam comigo. Eu é que sempre cancelo tudo, porque nunca consegui esquecer o meu amado. Eu optei por me tornar arcano porque arcanos, teoricamente, não são capazes de amar, e eu queria deixar de amá-lo. Queria esquecê-lo. Mas não consigo. Lala ficou passando a mão na pele negra do braço, na tatuagem reluzente de chamas de dragão. Evangeline sempre achou que o desenho era por causa do brilho intenso da personalidade da amiga. Mas agora sabia que a noiva abandonada fizera aquela tatuagem por causa de seu primeiro amor. Tentei me apaixonar por outros garotos. Mas, por mais que eu chegue perto de me apaixonar, até hoje só existe uma pessoa para quem eu quero dar meu coração. E só existe uma maneira de isso acontecer. Lala parou de andar de um lado para o outro e olhou para Evangeline com os olhos rasos d'água, de lágrimas cintilantes. Ela já tinha confessado, certa vez, que queria tanto amar que chorava lágrimas venenosas. Na ocasião, Evangeline achou que compreendia. Também estava desesperada para amar. Mas encontrar o amor verdadeiro, perdê-lo e, ainda assim, continuar com um fio de esperança de reavê-lo era um tipo completamente diferente de tortura. O seu amor está dentro da Valorosa, arriscou Evangeline. Lala não respondeu. Parecia que nem sequer conseguia tomar conhecimento da pergunta. Mas Evangeline achou que tinha razão, trancafiar um metamorfo que se transformava em dragão na Valorosa se encaixava na versão da história segundo a qual o local era uma prisão encantada, feita para trancafiar seres mágicos. Por que você simplesmente não me contou essa história antes? Quando fui te visitar? Perguntou Evangeline. A expressão de Lala ficou ainda mais constrangida. Nunca conto essa lenda. E queria acreditar que, finalmente, tinha me apaixonado por outra pessoa. Não queria admitir que meu noivado novinho em folha era mais uma mentira. Uma mentira que estou contando para mim mesma, porque não consegui superar meu amor de infância. Mas aí, de repente, fiquei com medo de perder a única chance que eu tinha de rever meu verdadeiro amor e, bem, o resto você já sabe. O rosto de Lala estava retorcido, cheio de rugas de arrependimento. Espero que você me perdoe por ter lançado a maldição em você e em Apolo. Evangeline não sabia o que fazer. Ainda estava magoada com o que Lala havia feito, mas também sentia uma dor no coração por ela, por tudo o que a amiga havia passado. Só me prometa que não fará isso de novo. Evangeline, então, se aproximou de Lala e lhe deu um abraço. Todo mundo comete erros por amor. Eu fiquei tão desesperada para não perder meu primeiro amor que fiz um trato com Jax, e ele transformou todo mundo que estava na festa de casamento em pedra. Depois dessa, Lala deu risada. Não sabia que Jax é capaz de transformar gente em pedra. E não é, veneno lhe devia um favor, e Jax mandou ele fazer isso. A noiva abandonada se afastou de Evangeline e olhou para a amiga de um jeito estranho. E, por falar em Jax, receio que você esteja correndo perigo. O chão começou a tremer assim que Lala disse a palavra perigo. Ela soltou um palavrão e, quando tornou a falar, as palavras saíram aos borbotões. Preste atenção no que vou te dizer. Já faz semanas que você está desaparecida, Evangeline. Todos pensamos que você tinha morrido, até que Jax apareceu, há alguns dias. Acho que ele está com a pedra do contentamento, e a pedra está afetando seu raciocínio. O chão rachou. A noiva abandonada deu um pulo para trás, e mais pedrinhas caíram do vestido dela e despencaram pela rachadura, que não parava de aumentar. Pela cara desse sonho, parece que ele te escondeu na grota, explicou Lala, apressada. Tenho certeza de que, agora, você acha que está no paraíso. Mas, enquanto estiver com Jax, você corre perigo. Nessa hora, o chão começou a desmoronar. Se acha que está em segurança, é só porque também está sentindo os efeitos da pedra do contentamento. Mas você precisa resistir. Encontre a pedra do contentamento, fique longe de Jax e saia da grota, antes que. Capítulo 39 Evangeline acordou engolindo um suspiro de assombro com gosto de magia e de frio. Estava com os lábios na garganta de Jax. Sentiu uma explosão de pânico até que, pouco a pouco, a noite anterior foi voltando. Jax tinha voltado. Estava ferido. Ficou curado. Depois pediu para Evangeline passar a noite ali com ele. Puxou a jovem para cima da cama. Abraçou, bem apertado. E então falou, esta noite, quero fingir que você é minha. Ela ficou toda derretida, de novo, ao lembrar de como o príncipe de copas pronunciou a palavra minha. Era para ser só por uma noite, mas o fingimento ainda não havia terminado. A luz se infiltrava pelas janelas, banhando os dois, deitados ali, juntos, com os braços e as pernas enroscados em raios de sol. Uma das mãos geladas de Jax enlaçava a cintura de Evangeline, de um jeito protetor, e a outra estava agarrada à saia da jovem, prendendo o corpo dela bem junto ao dele, como se tocá-la fosse uma maneira de respirar. Haviam se aproximado ainda mais depois que dormiram, como se tivessem sido atraídos por uma força que, de acordo com as suspeitas de Evangeline, era simplesmente mútua. Só de pensar sentiu o peito ficar leve e alegre. Ou, talvez, fosse só a sensação de acordar tão perto de Jax. Era isso que ela queria, mais do que qualquer pedra. Só queria ficar ali com o arcano e esquecer todo o resto. Mas você está...